Saímos desde 5 horas da manhã, com destino à cidade de São Félix do Xingu, uma viagem de aproximadamente 12 horas. E para essa viagem, a gente tem que relaxar no dia anterior, dormir cedo, para podermos levarmos a equipe com segurança e trazermos também com segurança. O que tu viesse fazer aqui? O que tu tá deixando? Viesse pela SECOM? Como foi? Eu fui convidada, na verdade. Posso falar isso? Não. Eu vim ministrar a oficina para o Bizzu, para o projeto Bizzu, que é de comunicação para a comunidade. Fui convidada pela SECOM para ministrar uma oficina de texto aqui em São Félix do Xingu, na Semana dos Povos Indígenas, porque... E eu fiquei muito feliz. Eles também precisam colocar a mão na massa. Eles já fizeram várias entrevistas. Tem o nosso aluno, que é representante do Skyapok, que tá fazendo foto com a câmera do Sandro. Então, super feliz, não quer largar a câmera. Isso é muito bacana para eles. É uma experiência muito enriquecedora. Me deu uma outra noção sobre povos indígenas. Então, além da gente abordar a parte do texto jornalístico, da questão do lead, da questão de como se estrutura uma notícia, eu também falei um pouquinho sobre coesão e coerência, sobre como desenvolver o texto. Tá sendo muito especial. Fico até emocionada. Aqui na Semana dos Povos Indígenas, eu fiquei responsável pela parte audiovisual da cobertura do evento, ou seja, as reportagens em vídeo e a cobertura no Instagram para os stories. Esse evento é riquíssimo em imagens e informações, por isso não é difícil encontrar os melhores ângulos. Isso aqui é farto para a gente. As trocas que a gente tem aqui, poder conversar com pessoas tão diferentes, tão diversas. Esse contato, para mim, foi absurdamente engradecedor, de verdade. A gente veio mostrar a Semana dos Povos Indígenas, mostrar um pouco da tradição, dos costumes deles. O nosso trabalho de informar as ações do Estado acaba se tornando secundário, porque a gente acaba se envolvendo mesmo com o evento. Não tem como não se envolver, né? Cada vez que a gente conversa com um indígena, com um índio, e cada vez que a gente vê a história deles, a gente percebe que eles são importantes, e estão aqui, e que a gente tem que dar espaço e voz para eles. Eu busco detalhes, por exemplo, coisas inéditas, um olhar diferente do que já tem acontecido. Porque cada fotógrafo tem um olhar, tem esse olhar diferente. Os detalhes, menor ou pequeno que seja, mas para o fotógrafo é interessante.